Deus nos chama Para a obra que irá trabalhar Há um dever A nossa frente O Evangelho Anuncia Muitos homens No passado Batalharam Sem temor Incansáveis Destemidos Na Seara Do Senhor Pelos vales E cidades Vamos todos Proclamar Revestidos No poder de Cristo A igreja Vai triunfar A igreja Vai triunfar Posso contemplar O grande dia A redenção Bem perto está E por toda Eternidade Viveremos Com Jesus No lar Pelos vales E cidades Vamos todos Proclamar Proclamar Revestidos Do poder de Cristo A igreja Vai triunfar A igreja Vai triunfar Vai triunfar A igreja Pelos vales E cidades Vamos todos Vamos todos Proclamar Vamos todos Revestidos Do poder de Cristo Do poder de Cristo A igreja Vai triunfar Vai triunfar A igreja Vai triunfar Aleluia Amém.